Oi pessoal, estou aqui de Irapaz, quero convidar todos para assistirem Divino Amor, o filme de Gabriel Mascaro, faço parte do elenco, que estreia agora dia 27 de junho nos cinemas. Eu espero que vocês tenham uma grande experiência assistindo o filme, que ele provoque em vocês uma reação de reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas como no mundo. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Divino Amor, dia 27 de junho nos cinemas. Beijo! Quem ama não traga, quem ama divide. E aí pessoas, eu sou IBR, hoje estamos aqui no Cinearte para falar um pouquinho do filme Divino Amor. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a Dira Paz, vamos conversar um pouquinho sobre o seu personagem no filme que estreia na próxima quinta-feira. Antes de você ver o nosso papo, que foi muito legal, se inscreve no canal, deixe seu like, isso é muito importante. Seja legal e dê valor ao Cinema Nacional Divino Amor estreia na próxima quinta-feira e você não pode perder. Pessoas, estou aqui com a Dira Paz para falar um pouquinho de Divino Amor. Eu quero que você conte um pouquinho da história da Joana, sua personagem. Você que sempre faz personagens fortes e um filme que fala de amor, uma personagem tão linda. Conta um pouquinho. Sem entregar muito, a gente não pode entregar. Olha, gente, é um filme que é a história da Joana, que é essa escrivã de um cartório. E quando as pessoas vão lá tentar se separar, ela pergunta se as pessoas já não tentaram uma terapia de casal, se elas não gostariam de tentar uma nova maneira de reconciliação. Ou seja, ela influencia na vida das pessoas. Ela meio que faz a terapeuta do casal ali, né? Só que dentro de um cartório. Só que dentro de um cartório. E aí ela acaba convidando essas pessoas para experimentarem a fé dela. E então o filme vai... O filme é importante também, né? É, o filme que vai tocar nesse assunto sobre o fundamentalismo religioso, até onde te leva a fé. O que é que você é capaz de fazer em nome da fé? Em nome da fé, em nome do amor. Em nome da fé no supremo, no divino amor, né? Um filme que se passa no futuro, mas um futuro que não está muito longe, né? Um futuro que não está muito longe, um futuro que quando a gente pensa na evolução dos dogmas que estão se apresentando, é um futuro que vale a pena ter um filme como esse para a gente discutir sobre isso. Muito bem. Porque é tão bom quando a gente consegue fazer um trabalho que nos leva a uma reflexão profunda de uma atualidade. Então eu quero convidar mesmo todo o seu público para vir assistir Divino Amor e falar para a gente o que é que achou disso. Estreia na próxima quinta-feira, vamos na primeira semana, porque isso é super importante para o filme. Isso, obrigada. Obrigada. E ao lado da Mari Nunes, vai falar um pouquinho sobre Divino Amor. Divino Amor, vocês precisam assistir dia 27 desse mês, entra nos cinemas do Brasil, vocês têm que ver. Tem que ir na primeira semana, isso é muito importante. Cara, na primeira semana é isso, porque senão o filme sai de cartaz. Eu acho muito difícil falar do filme, porque eu preciso muito que vocês vejam para daí a gente começar o debate. Mas o que eu posso falar aqui, eu faço um personagem, que é a Lígia, que está num momento muito difícil do casamento, que está se separando. E ela vai até o cartório para levar um papel que faltava e conhece o personagem da Dira, que é do Divino Amor e a convida para ir para a igreja para tentar resgatar esse casamento. Resgatar esse amor. Esse amor através do Divino. E ela consegue. A gente só vai saber isso. Tem que ver, gente. E vocês não podem perder na próxima semana. Depois vai no Instagram. Nessa semana agora, dia 27. Nessa próxima quinta-feira. Vai no Instagram da Mari e depois comentar. Mariana Souza Nunes no Instagram. Vai lá, conta para ela o que você achou, que aí a gente vai iniciar um debate depois disso. Vamos conversar, Brasil. Vamos. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o Carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. Todo casamento se desgasta. Eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis, sabe? A gente conseguiu superar também. Eu acho que vocês podem. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. O divino amor é aqui? São os nossos convidados. O amor não é invejoso. Não se porta com indecência. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Divino amor. Radical, livre e secreto. Eu pedi um sinal. Eu ganho isso. Infertilidade. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Tem algum recado de Deus no estudo que eu não tô conseguindo compreender. Quem ama, acredita. E quem acredita tem fé, Daniel. Fé? Será que amar demais é o meu pecado? Quem ama, não trai. Quem ama, divide.